oi gente oi nós estamos aqui em ponta grossa já fomos fazer um tour por aí né ainda comprou uma toca né de esquentar as orelhas que eu tinha uma não sei onde eu enfiei olha gente o que eu mais gostei mesmo foi isso aqui quer ver vou mostrar pra vocês comprei uma botinha rasteirinha faz tempo que eu tô querendo uma botinha rasteira assim ó que daí eu ponho um tapetinho aqui eu posso dirigir descer subir sem ó sem precisar tirar entendeu que deu para o frio legal que assim eu não tenho parecia eu vou achar do jeitinho que eu quero no lugar que é frio né é verdade porque lá para o mato grosso não encontrei ó comprei calça térmica aquelas calças que esquentam você pode apanhar debaixo do jeans porque jeans não esquenta couro de ninguém assim ó elas não têm formato nenhum ó elas são elas são estranha viu ó mas elas são quentinha aquelas são térmica dentro ó tá vendo são térmica bom demais aqui então tenho planos para ela aí comprei também olha gente que massa só não tinha de coruja de coruja não tinha ó meia que lindinha o parzinho comprei comprei três tinha de gatinho que eu tenho um gatinho de zóio para dormir né tinha de gatinho ó uma rosinha tinha branca tinha uma infinidade de cor mas eu peguei as que eu mais gosto outra interessante eu não falar que tá comprando roupa para ir para onde né que mato grosso não faz calor não faz frio mas faz sim viu o povo lá tava esse dia tudo encasacado olha que massa olha isso aqui ó tá vendo ela é grande ó ela é grandona aí comprei essa aqui para mim colocar tipo eu posso até dirigir com ela sem hora que grossa posso dirigir com ela sem sem sapato entendeu mais ou menos mais ou menos mais ou menos ela vai me aquecer luvinha de mão né ó comprei luvinha de mão e só só jurubeba ó para minha segurança me deu álcool em gel já vou encher meu vidro aqui que eu tenho um vidro aqui ó ó vou encher ele tá seco álcool em gel ganhei uma blusona também dá uma olhada a blusona coisa vou mostrar aqui a fachada da loja para vocês dele ele já foi ele já me deixou aqui ele tinha uns afazeres ali o homem não para não gente você tá doido toda hora no telefone ó o desliga um liga outro peça e ele gente ele corre atrás de tudo mas foi almoçar e almoçando o povo atrás mas foi ali no ele veio mostrar uma mangueira aqui com um cliente eu fiquei lá no shopping lá para comprar o sapatinho depois ele foi buscar e toda hora o domingo dele é uma coisa da segunda-feira dele ele foi para mim assim viviane eu não deixo a pessoa no prego pode ser uma mangueira de 50 reais mas se precisar eu vou me me ligou falar ó preciso de tá assim pois ele vai levar então é eu vou mostrar para vocês aqui a fachada da loja dele a segunda loja dele né que são duas a primeira ea segunda e daí vou deixar um telefone dele aí quem tiver passando olha aqui gente vou mostrar para vocês que vem aqui é na beira da BR é bem facinho bem facinho de de achar de encontrar olha lá ó a BR como é que tá bem louco tá vendo deixa eu virar aqui eu vou mostrar para vocês ó como é que tá a BR tá assim porque não tô lembrado não por causa do das obras que tem ali na frente olha lá conta grossa ali em cima linda cidade viu linda 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 e aí o cara já tá friando então vou fechar aqui tem um senhor ali com o cachorrinho dele né aí eu vou eu vou virar aqui para poder mostrar a blusa que eu ganhei dele eu comei lá longe né então vou mostrar aqui para vocês ó esse casaco bem dele olha aqui o frio é perfeito viu ó ó e aqui ó e vocês sempre vê lá no no canal velopeças né olha aqui é daqui ó eu tô aqui na frente da loja dele né que é ele que eu venho falando ó tempo tempo que eu quero conhecer que eu quero vir para esse lado para conhecer deu certinho agora né está na frente da loja dele almocei com ele fiz um tour com ele ali e agora né vai descer para o lado de aurelcária para mim amanhã a hora que abrir o lavador tá lá para lavar porque nem aqui nem lá funciona os lavador para dar vapor para lavar o tanque de glicerina né então tá aqui ó brigadão viu jurubeba aqui ó eu vou guardar aqui dentro da sacola vou apanhar uma meia vou apanhar uma meia dessa no pé porque para lá vai estar frio eu quero voltar lá e comprar mais tem muita coisa muita coisa diferente de frio aí eu vou comprar mas agora não agora não deu eu fui com um pouquinho dinheiro já fui para não gastar mesmo né e daí achei as coisas legal para comprar que eu vou precisar mas não tinha dinheiro então na volta a gente vê isso na volta eu venho preparada aí eu tenho cartão perdi o cartão aqui dentro do meu caminhão agora onde eu perdi fio não sei mas eu sei que eu perdi aqui dentro uma hora eu vou achar ele por aqui aí eu vou descer lá vou mostrar para vocês a fachada da loja como que é que facinho de parar facinho 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 de parar aqui na frente e bora lá achar pera aí uma hora depois bora lá que eu vou mostrar olha como é que tá como que tá br hoje aí aqui já aqui já é sentido a maringá quem tá quem tá indo nesse sentido a oralcária né é curitiba aí quem tá indo para a frente eu vou vou nesse sentido aqui ó sentido a curitiba a oralcária né passar ali no tal do campo lar comprar um vinho né olha aqui gente a loja olha que massa esse pinheiro aqui na frente ainda ele não colocou a logo ainda tá vendo mas ele já vai mexer já colocar logo aí tem a tem essa oficina aqui eu não perguntei se é a loja dele mas aqui ó aqui é a loja dele é bem pertinho bem bem fácil de chegar tem um pátio bastante bem generoso grande para gente encostar olha aí né então quem tiver passando por aqui que precisar de peças qualquer tipo de peça aí que aqui é um alto a uma auto peça pelo peças dá um grito no jurubeba telefone dele vai ficar aqui né aqui na na descrição e no vídeo você não vai ficar no prego por falta de de peças o jurubeba aqui é nosso amigo aqui ele tá aí para ajudar deixa eu sair daqui daqui porque não ver que me pega e vamos embora vamos entrar tá frio aqui fora ao cachorro ao guarda ao guarda e aí ele tá ali antenado e tudo viu olha aí ó ó ó esse aí é o guarda tem uma gata ali dentro também ali que é a guarda também a gatinha e ela fica ela os meninos trabalhando ela tá do lado e aí gente já entrei aqui dentro porque tá lá fora tá frio deixa eu ver quantos graus que tá nesse exato momento é tá mais ou menos tá 16 graus mas tá frio aí na volta a gente vai parar aqui de novo tomar um café com o pessoal aí tá mostrar mais e e daí se o jurubeba quiser aparecer na gente vai trazer mostrar aqui para vocês tá bom mas eu gostei muito muito mesmo de conhecer ele porque era era uma das pessoas dos escritos aí que eu queria muito conhecer né aí vamos ali agora para a araucária porque amanhã é a vez nós conhecer dá um aperto apertado abraço apertado cheiro cheiroso nascer lei que ela é de curitiba e ela vai lá amanhã me ver aí vocês vai conhecer ela também massa demais viu é uma das escritas também que desde o início do canal ela conversa com ela conversa comigo a gente conversa pelo zap e a gente não conseguiu se conhecer ainda mas agora vai dar certo e o ser lei vai dar certo a gente ó beijo 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 viu vamos lá vamos vamos seguir viagem porque tá lotou longe de uns cento e poucos km eu não sei nem onde o lavador vou ter que procurar ainda eu quero dormir na porta dele viu então bora lá viu ó beijo o